Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer um delicioso doce de leite na panela de pressão Isso mesmo! Se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá esperando o que? Se inscreve agora aqui no canal, compartilha esse canal com todos os seus amigos Com o grupo da família pra saber que esse canal existe Aqui no canal vocês vão encontrar receitas deliciosas, DIYs com materiais recicláveis e dicas caseiras Isso mesmo! Gosta de doce de leite? Então vem pra cá aprender essa delícia super fácil! Então meus amores, vamos pegar a primeira lata de leite condensado Vamos tirar aqui essa tampa de plástico, tá? E vamos enrolar com papel alumínio pra proteger Porque tem esse lacre aqui, né? Vamos enrolar assim, ó, com papel alumínio Enrola bem direitinho E depois a gente vai colocar na panela de pressão Com a água, olha só Faz isso, ó Fechou aqui Pronto Já está enrolado, agora vamos preparar a água Então meus amores, eu estou aqui preparando a água Vou deixar a água primeiro ferver Quando estiver fervendo É que eu vou colocar a lata de leite condensado E uma banda de limão espremido dentro Pra que serve esse suco de limão? Pra não escurecer a sua panela, tá certo? E o tempo de cozimento Se você quiser um leite Um doce de leite bem clarinho e mole É de 15 a 20 minutos Se você quiser um doce de leite médio De 30 a 35 minutos Se você gosta de um leite De um doce de leite escuro e firme Eu gosto escuro e firme Então vou deixar De 45 a 50 minutos Quando a água começar a ferver aqui Vou preparar tudo Fecha a pressão A panela de pressão Quando começar a fazer o barulhinho Eu vou contar De 45 a 50 minutos Que é o tempo que eu gosto do doce de leite Que fica bem escuro E firme, tá certo? Vamos aguardar aqui um pouquinho Pra essa água ferver Ok? Assim fica mais rápido Pronto, meus amores Já está fevendo Vou colocar O suco do limão Ó Eu falei que é pra não escurecer A sua panela E vou colocar a lata de leite condensado Vou fechar a panela de pressão E quando começar a fazer o barulho Barulhinho da pressão Contar os 45 a 50 minutos Que é o tempo que eu gosto Ó Deixei aqui ó A água na medida da pressão Ó Da panela de pressão Certo? Agora eu vou fechar Tá bom? Já fechei a panela de pressão Só esperar agora A começar a fazer o barulhinho Quando começar a fazer o barulhinho Da pressão Vou deixar de 45 a 50 minutos Ok? Meus amores Já está começando Ó A fazer o barulhinho Quando começar um pouquinho mais forte Vou marcar os 45 De 45 a 50 minutos Que é o tempo que eu gosto Que o doce de leite fica bem escuro E bem concentrado Ok? Meus amores Vamos lá aguardar os 45 minutos Pronto Pronto meus amores Já se passaram os 50 minutos Deixei 50 minutos Já desliguei o fogo Agora eu vou deixar a pressão sair por ela mesmo Depois vou abrir E colocar gelo e água fria Pra esfriar totalmente Pra depois abrir a lata Tá certo? Vamos esperar primeiro aqui Essa pressão Sair completamente Por ela mesmo Ok? Meus amores Olha só meus amores Já saiu a pressão toda Já abri a panela Olha isso Que maravilha Não escureceu a panela Porque eu coloquei o suco do limão Agora eu vou tirar essa água quente todinha E vou colocar água fria com gelo Pra esfriar totalmente Pra depois a gente abrir Tá bom? Pronto Já tirei toda a água quente Agora eu vou colocar água fria Pra esfriar totalmente Juntamente com um pouco de gelo Pedra de gelo E vou deixar esfriando Vou botar mais um pouco de água Até cobrir a lata Colocar mais um pouco de água Até cobrir totalmente a lata Vou deixar aí por bastante tempo Até ficar fria Tá certo meus amores? Vamos esperar aí umas meia hora Tá bom? Depois a gente tira essa carta alumínio E abre Ok? Pronto meus amores Já está totalmente frio Agora vamos tirar a carta alumínio E vamos abrir pra ver como ficou Deve ter ficado uma delícia Olha só Vamos abrir aqui Deixa eu secar aqui um pouquinho Que tá molhado Peraí Deixa eu pegar aqui um pano Ó Secar aqui Pra abrir Vamos lá Olha só Hum Olha isso meus amores Que delícia Do jeito que eu gosto Olha só Bem firme Bem escuro Hum Que maravilha Olha só Que delícia Hum Hum Uma delícia meus amores Hum Recomendo Olha só Que beleza De doce de leite E super fácil de fazer Muito bom mesmo Uma delícia Olha isso meus amores Que delícia Né Sara? Sim Não tem quem resista Essa delícia Olha só Sarinha Hum Que delícia Olha Sara Toma Muito bom meus amores Recomendo Grande Hum Olha isso Hum Hum Uma delícia Inresistível Hum 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 Recomendo meus amores Façam Deixa aqui nos comentários Fica uma delícia E sem contar Que é super fácil de fazer Não é mesmo? Um mega beijo Muito obrigada por assistir Fique com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau